Pessoal, hoje nós vamos falar dele, Guto Zacarias, o negão capitalista que quer levar educação financeira para as escolas do estado de São Paulo. Ele me mandou aqui um debate, ele tem feito bastante aquele change my mind, você leva uma mesa lá para a paulista, e aí bota um bagulhinho, e aí você debate com uma pessoa aleatória, e aí você debate com uma pessoa aleatória, e tem um debate aleatório com uma pessoa aleatória. É uma coisa que inclusive eu possivelmente farei também uma vez, antes de acabar o período eleitoral. E aí ele me passou isso daqui, e falou aqui, dá uma olhada aí, dá uma reagida e vê qual é que é. Então vamos ver qual é que é desse debate do Guto Zacarias, não sem antes, claro, você me ajudar a bater a meta de um milhão de inscritos, clica aí para se inscrever no canal, clica no sininho para receber as notificações, ainda precisamos do seu apoio, então entra lá no apoia.org barraquim, ou manda uma mensagem no meu WhatsApp falando se você quer fazer uma doação, para a gente passar pelo filtro para saber se você está vivo, se você não é um pilantra que quer acabar com a minha campanha, fazendo uma doação irregular, né, então é isso aí, ou manda uma mensagem no WhatsApp ou entra no apoia, e vamos ver aqui o vídeo do Guto. Eu vou me convencer, eu vou me convencer, eu vou me convencer, quais são os seus projetos? Fala pessoal, eu tô aqui com a... Aline Amorim. Aline Amorim, ela vai votar no Lula, mas ela não quer me convencer a votar no Lula, ela quer que eu convença ela a votar em mim, é isso. É isso. Bom, Aline, meu nome é Guto, eu tenho 23 anos, se eu vencer a eleição eu vou ser o deputado mais jovem da história da Assembleia. No Brasil a gente tem uma coisa chamada fundão eleitoral, que é você pega o dinheiro público e pega esse dinheiro para financiar a campanha. O Lula, que é o candidato que você vai votar, ele tá pegando 66 milhões de reais, meu dinheiro seu, para fazer campanha. O Bolsonaro, que é o cara que eu não vou votar nem você, tá pegando mais de 5 milhões de reais. Todas as outras candidaturas que você vai ver aqui na Avenida Paulista, aquela do PDT, do Nakashima, a da Isapena ali, a Isapena que tá ali do meu lado tá pegando 2 milhões de reais de dinheiro público. Todos os candidatos estão a Paulista. Que mesmo tendo oferta milionária do União Brasil, recusou dinheiro público na campanha. Então isso aqui, aquilo, a câmera, todo mundo que tá aqui, bandeira minha, 100% dinheiro privado. Doação privada, que a gente tem na Vaquinha, que é o Apoia, todo mundo pode doar por no máximo mil reais. Vamos falar que é grande empresa. Não, no máximo mil reais, de um real a mil reais, nós já somos a décima maior vaca no Brasil. Então se eu ganhar a eleição... O Guto só deu fake news aí, mas fake news do bem. O público na minha campanha, eu tenho um projeto chamado Mamata Zero... Mamata Zero! ...protocolar pra acabar com todos os privilégios políticos. Então auxílio moradia, auxílio carro oficial, motorista oficial, muitos assessores, verbas de cabinete, vão recusar todos na pré-campanha. Tendo esse privilégio pra usar, que é o do Fundo Eleitoral, podendo pegar um milhão de reais pra fazer campanha igual tá todo mundo fazendo, eu já recusei porque a gente tenta fazer a mudança, por exemplo. Vamos lá, tem outros projetos meus. Meu principal projeto tá aqui, é o programa Jovem Capitalista. O que ele tenta fazer, apesar do nome ser polêmico, eu concordo com o capitalismo, vocês concordam? Mas o que esse projeto tenta fazer? Você colocar educação financeira, noção básica de economia, noção básica de política, noção básica de direito nas escolas. Muito bom. E sair da sala de aula... Eu tenho um projeto idêntico. Isso é importante, mas a gente não sai de uma sala de aula sabendo a diferença de deputado federal ou senador. A gente não sai da sala de aula sabendo a diferença de crédito e débito. O Bradesco sabe, e isso vai causar endividamento. O Bradesco sabe. O Bradesco sai da escola sabendo mesmo. Estão endividadas, elas só estão endividadas porque você não tem acesso à noção básica de economia e saber educação financeira. Você está endividado, se a gente for a pauta racial, hoje 51% dos empreendedores são negros. Ou seja, 51% dos capitalistas, dos empresários do Brasil são negros. Só que esse cara, os negros só tem 30% de crédito. Não é porque o Bradesco é racista, é porque esse negro está endividado, ele só está endividado porque não tem educação financeira. E não tem garantia para conceder. A gente vai diminuir o endividamento das famílias e vai facilitar o acesso ao crédito, principalmente para as pessoas negras. A gente sabe que o Brasil é um país desigual e dentre todas as mazelas sociais, as maiores mazelas pegam ainda mais as pessoas negras. Perfeito. Então esse projeto avisa isso. Isso não é uma promessa. Você vai fazer, eu sem mandato, eu com mais de 50 câmeras principais, protocolei em nível municipal, já provei em duas cidades. Em Valinhos, em Valinhos e em Santo André. Já provei o jovem capitalista, já elei lá esse negócio. E aí se eu aprovar para... Sem mandato, hein, bicho brabo. Para todas as cidades. Você concorda com a gente ter noção básica de economia, de direito, de política na sala de aula? Então a gente já está em três coisas se você concorda. Outro projeto meu, que é o ICMS Educacional. Você gosta de futebol? Mais ou menos. Mais ou menos. É o Real Madrid. É o Real Madrid. Por quê? Porque o Real Madrid tem mais dinheiro. Ou seja, geralmente quem tem mais dinheiro... Ela falou mais ou menos, aí o maluco já usa o exemplo do Real Madrid. Aí ele se cagou, hein, Gutão? É o Real Madrid. E a gente perde para a Ponte Preta. Por exemplo, o Ceará tem a melhor educação do país. O Espírito Santo é uma das melhores educações do país. O Estado de São Paulo não tem. Sendo que o Estado de São Paulo tem muito mais dinheiro que o Ceará e o Espírito Santo. Mais potencial. Exatamente. Por que isso aconteceu? Não é porque o Cearense é mais bonito ou mais feio. Ou porque o cara do Espírito Santo é mais bonito ou mais feio. É porque eles fizeram alguma política pública que deu certo que a gente não está fazendo. Algum projeto. E qual é o projeto? Eu fui estudar. Eu sou um aluno do Renova BR, que é a maior escola de política do Brasil. Teve 10 mil pessoas que se inscreveram. Não. A maior escola política do Brasil chama-se Academia MBL. A gente aprende a fazer política pública baseada em evidência. Nos dados. Nos fatos. Não na emoção. Tipo, ah, 80 não. Isso funciona. E o que o ICMS educacional faz? Você vai pegar o ICMS, vai dividir o ICMS em cinco partes. Ou seis partes. Essa, uma dessas partes, a gente pega emprestado da prefeitura. E só devolve para a prefeitura se ela melhorar a educação. Por base nos critérios do INDEB, que é o índice de educação básica. Então, o prefeito, ele quer se reeleger. Ele quer ter essa verba de volta para fazer obra, para pegar santinho, para roubar. Sei lá, ele quer fazer... Para roubar, para fazer alguma coisa. O prefeito melhora a educação. Porque hoje, o prefeito, para se reeleger, ele pode melhorar a educação, se eleger. Ou ele pode mentir que melhora a educação e se eleger. Ele vai querer mentir. Com o ICMS educacional, não. A gente vai pegar o critério do INDEB, que é o índice de educação básica, que mede a educação nas... Prefeito. Cara, o assunto básico. É o que já funciona nos estados, com boa educação, como ele colocou. Se não melhorar, você fica sem dinheiro. E todo prefeito vai querer ter dinheiro, fazendo... Perfeito. Educação está ruim, não recebe dinheiro. Melhorou a educação, recebe mais dinheiro do ICMS. A gente vai colocar... Você fez três projetos, correto? Você me falou três projetos. Agora três, tem mais. Para a cultura, para a religião. Qual é o teu projeto? Porque eu sou da matriz africana, correto? Nesse novo governo... Governo Bolsonaro. Governo Bolsonaro, ele dá mais prioridade à parte evangélica. Evangélica. A Constituição, ela já prevê que o Brasil é um Estado laico. A gente não tem que privilegiar a religião nenhuma. O que eles estão fazendo, o Bolsonaro está fazendo, ou algum outro candidato pode fazer, sei lá, se for o Cabo Daciolo, que ele gosta muito de uma religião específica, eles estão desrespeitando a Constituição. A Constituição diz, o Estado é laico, eu sou liberal, eu defendo a laicidade do Estado, eu defendo a liberdade religiosa. Se algum outro deputado protocolar algum projeto que rompa com isso, eu vou fazer oposição, eu vou destruir, eu vou atacar. Porque isso é uma coisa que já está conquistada. Perfeito, a liberdade religiosa está aí. Está pronta. Agora, se eu ver algum tentado contra ela, a gente reage. É só exercer. E aí, se eles não exerceram, o que a gente pode fazer? Pressionar aí no Ministério Público e no STF. Na minha visão, todo mundo da matriz africana tem que votar em alguém que acompanha a nossa religião, que está dentro, para poder estar nos favorecendo. O que eu acho disso? Porque a gente está desfavorecido. O cara que ele vota... Não, peraí. Primeiro, ou você concorda com aquela cidade do Estado, ou você vota no cara da sua religião para ele usar o Estado para favorecer a sua religião. Aí está meio bagulhinho, balacalaba. Brancadinha sistemática. Eu acho que o parlamentar tem que ter uma questão multifacetária da política. Então, por exemplo, esse cara é pessoas pobres. É um projeto sem ideologia. O cara pode sair de lá e votar na esquerda. Mas ele vai ter que aprender se ele quiser aprender isso. É um projeto sem ideologia que você vai colocar em mais instituições. Obviamente, essas instituições vão ter que passar por um processo seletivo. Eles vão provar que eles são competentes, que eles vivem de pessoas mais pobres e que essas pessoas mais pobres também vão ter honestidade e transparência na emenda, porque eles vão roubar na minha emenda. Você concorda com esse projeto? Concordo. Você está acordando com as expulsas. Vou lhe falar para você que você é um deputado. Um candidato. Um candidato a deputado. Ao meu favor, viu? Gostei de te conhecer. Eu gostei de saber dos seus projetos. Peço desculpa quando eu cheguei. Imagina. A abordagem que eu cheguei para falar com você, eu cheguei brincando. Faz parte. Mas eu concordo com todos os seus projetos. Não é? E aí? Você me convenceu. Convenci a votar em mim? Você me convenceu. Caralho! Maluca vai de... Maluca no bom sentido. Tipo, maluco. Tipo, de cara, né? Vai de Guto, Zacarias44777 e Lula13. Esse, realmente, o Guto é um artista, hein, cara? Para conseguir um voto desse, realmente, sujeito, cara, é um triplo twist carpado. Vai votar no cara do MBL e vai votar no Lula. Parabéns, Guto. Você realmente mandou bem no debate. Um abraço, gente. Até mais. Tchau, tchau, tchau.